Música Estamos de volta com o Jornal RS E o frio acabou chegando aqui na região sul E será que vem mais frio por aí? Vamos ver então a previsão do tempo para as cidades de Caxias do Sul, Cruz Alta, Esteio e Farroupilha Música Música E o organizador da Expo Classique, Canizio Edelwein, lançou o convite para todos os visitantes acompanharem a feira que inicia na próxima semana nos pavilhões da FENAC de Novo Hamburgo A reportagem é da TVNH Música Olá pessoal, mais uma vez estamos na época da Expo Classique, esse ano é a 12ª edição Novamente nos pavilhões cobertos da FENAC E temos a expectativa de um público enorme sempre E também uma quantidade de carros sempre superando a nossa expectativa Relíquias de todos os anos, modelos e cores Novamente nessa Expo Classique de 22 a 24 de agosto Agora logo na outra semana Então contamos com todos vocês Traga os seus amigos, seus familiares, seus irmãos E venha ser feliz conosco na Expo Classique, na FENAC De 22 a 24 de agosto Teremos uma grande coleção de lambretas esse ano Ônibus antigos, vespas, caminhões Peterbill que virão de São Paulo Para brilhantar de diversas cores também Além dos carros à venda Nós teremos praça de alimentação E você pode ficar o dia todo dentro da FENAC Curtindo com seus filhos, olhando aquelas relíquias Fotografando carros E curtindo também atrações musicais Que teremos no sábado à tarde A banda Bico Fino Que toca música de época Nós teremos logo após também a Old Stove Que também toca música de Credence, de Beatles e de Elvis E do domingo à tarde, por volta das 15h30 Nós teremos a banda The Travels, Country Rock Que vai fazer um grande show também No evento da Expo Classique este ano Então você está convidado Venha aí para a Expo Classique Venha ser feliz conosco Agora na reportagem da TVNH Você conhece a Feira da Economia Solidária E como pode fazer para participar A Feira de Economia Solidária É um projeto vinculado à Prefeitura Que tem como objetivo a geração de renda Para as famílias participantes As feiras, que ocorrem na Fundação Liberato Na Universidade Fevale E também em eventos públicos da cidade Oferece produtos na área do artesanato e alimentação A feirante Lisiane Selazar Comentou que o projeto já existe há oito anos E também explicou como funciona o credenciamento Dos feirantes junto à Prefeitura Você procura a Prefeitura No caso, a ANECA é a responsável pela Economia Solidária Nós temos o fórum Nos dirigimos a ele Participamos de três reuniões de grupo Que tem todo mês Uma vez por mês E aí nos informamos do que todo mundo vende Porque não podemos vender os mesmos produtos E nos preparamos Temos todas as informações com relação ao fórum E a Economia Solidária E a partir daí Nós temos a liberdade de começar a participar É assim que funciona Lisiane vende produtos na área de alimentação Ela comentou sobre o que é disponibilizado na feira Nós temos geleias Pães, cucas, biscoitos Trufas, brownies, cupcakes Salgados em geral Nós fizemos uma infinidade de produtos Em cada lugar que a gente está A gente procura direcionar o público Que a gente sabe que vai participar E o Lar da Menina de Novo Hamburgo Promove bem-estar De meninas que moram na cidade E estejam em alguma situação de risco Ou vulnerabilidade A reportagem é da TVNH Alguns anos atrás Diversos cidadãos hamburguenses Quase que na sua totalidade Reuniram-se com o objetivo De verificar possibilidades De assistência ao menor desamparado Foi de reuniões feitas Que surgiu o Lar da Menina No bairro São Jorge O Lar procura promover A saúde integral das meninas Através de um convívio acolhedor e seguro Que favoreça o resgate da autoestima Do crescimento E desenvolvimento social Sempre em busca da integração Na família e na sociedade O objetivo em um geral do Lar É acolher em regime de abrigo Meninas de Novo Hamburgo Encaminhadas pelo Conselho Tutelar E Juizado da Infância e Juventude Por estarem em situação de risco Abandono ou negligência familiar Tendo por sua vez Seus direitos violados A coordenadora voluntária do Lar Lizete comentou sobre esse trabalho Que o Lar vem fazendo há bastante tempo E sobre as necessidades do local Lembrando do evento Queijos e Vinhos Que traz verba para ajudar No que as meninas e o lugar precisam O Lar da Menina Funciona através de meninas Que vêm Sobre a responsabilidade do juiz E do Conselho Tutelar Nós estamos com essas meninas Hoje em dia 20 meninas De maneira que não podemos aceitar Mais que 20 meninas O Lar sobrevive Vive de doações Como funciona para manter aqui Com relação a alimentação Limpeza Porque eu vejo que a casa é bem grande O Lar funciona através de doações Que toda vez que se pede alguma doação A gente A comunidade É muito Ajuda muito E também nós promovemos brechós Uma vez por mês Promovemos Um evento Que é o nosso evento social Que é o maior evento Que é os queijos e vinhos Que gostaria de aproveitar a oportunidade Para divulgar Que será no dia 22 de agosto No tal Que esta é uma renda Assim que nos Abastece por algum tempo E é também Recebemos alguma doação Da prefeitura municipal As pessoas podem estar vindo aqui No endereço do Lar da Menina Para entregar? Pode Ela mantém no PTF 244 E gostaria de aproveitar Se tiver alguém Com tempo disponível Para vir aqui Fazer algum trabalho voluntário Com as meninas Mesmo que seja Para contar uma história Conversar com elas A gente sente falta Assim De De voluntariado Para vir Conversar com as meninas Fazer um teatrinho Cantar com elas Gostaria que se tenha alguém Que as portas do Lar da Menina Estão abertas Então vocês visam bastante A parte da educação Da conduta delas Exatamente Elas tem uma vida Normal aqui E elas gostam De receber Elas gostam De receber visitas E conversar Pintar as unhas E a Igreja Evangelica Do Brasil Que completou 110 anos Em 2014 Ressalta As suas atividades Na cidade De Novo Hamburgo Você acompanha agora A reportagem Da TVNH A Igreja Evangelica Luterana Do Brasil IELB Que comemorou 110 anos Em 2014 E Novo Hamburgo Atua através De mais de 5 congregações Que são distribuídas Em diferentes Bairros da cidade Entre as áreas Trabalhadas pela IELB Está a juventude Marco Schmidt Pastor na IELB Comentou sobre o trabalho Da igreja Com os jovens Mas o trabalho Com a juventude É um trabalho Que sempre teve Na comunidade Nas igrejas luteranas Acho que em todas as igrejas O trabalho focado Com a juventude O jovem Ele tem muitos desafios Não só na igreja Mas fora E no momento Quando consegue Inserir o jovem Também dentro Da igreja Na família Também está se tornando Um jovem Com condições Para enfrentar A sociedade Especialmente hoje As dificuldades Que ele tem Com tantos problemas Que o jovem enfrenta Especialmente com as drogas A dificuldade Na relação com a família Então a igreja Além de inserir o jovem Dentro da sua fé cristã Também prepara o jovem Para a sociedade Para a família E dentro do nosso trabalho Na igreja Nós temos As reuniões Constantes Com a juventude Juventude mirim Os jovens Os jovens mais velhos O jovem na verdade Ele fica mais velho Mas ainda Ele tem essa mentalidade E depois Mais adiante Ele consegue Inclusive Com todo o seu trabalho Que ele teve Ou a sua participação Na igreja Mais tarde Ele continua participando E inserido dentro da igreja A igreja luterana Teve início Com a reforma protestante Realizada por Martinho Lutero No ano de 1517 Em outubro de 2017 Será comemorado O aniversário De 500 anos Da reforma E uma programação especial Já está sendo organizada Foi o que comentou O Marcos As duas igrejas nacionais Nós temos duas igrejas luteranas Aqui no Brasil A ISLB Que muitos aqui em Novo Hamburgo Conhecem como ascensão Aqui é mais expressiva E a ELB A igreja luterana Da São Paulo São duas organizações nacionais As duas tem sede Em Porto Alegre Em todo o Brasil Exatamente porque A imigração alemã Que trouxe junto A fé cristã luterana Ela está inserida Dentro desse contexto Aqui na região sul Então existe uma comissão Da qual inclusive Eu participo Que está tentando organizar Aliás está organizando Um grande evento Para esse ano de 2017 O ano quando Então se festeja Os 500 anos No dia 31 de outubro De 1507 É o marco inicial Da reforma luterana Quando Martinho Lutero Então Protestou Contra a venda Do perdão Dos pecados Escrevendo aquelas Famosas 95 teses Então hoje A igreja luterana Está inserida Num contexto mundial Ela tem uma importância Muito grande Não só na religião Mas em toda a sociedade E para lembrar isso Então as igrejas luteranas Estão se preparando Não só aqui Na região sul Mas em todo o Brasil Para que este ano Então de 2017 Não passe em branco E o neutrólogo Leandro Minoso Conversou com a TVNH Sobre o seu livro Em busca de um sentido Na vida Na terceira idade A terceira idade Chega E parece que Todos os problemas De saúde Começam a aparecer Apesar de tantos estudos Sobre o assunto Poucos idosos Parecem compreender Que o segredo Para viver uma terceira idade Com qualidade É bem simples Prevenir-se durante toda a vida E como isso é possível Alimentando-se bem E praticando exercícios Foi o resultado De uma pesquisa Feita aqui no consultório Uma pesquisa do mestrado Que eu fiz Com idosos com depressão Comecei a atender Muitos idosos E vi que a depressão Era muito comum Na terceira idade Tentei ver Através da psicologia humanista Algumas coisas Que os idosos Daqui do consultório Que tiveram uma resposta Muito boa Do tratamento O que eles tinham de diferente O que eles podiam ensinar Para que os outros idosos Também pudessem Seguir esses caminhos Disso veio a ideia De fazer um mestrado E o livro esse Na verdade Ele é um resumo Da dissertação de mestrado E foi bem interessante Porque dos dez idosos Que participaram da pesquisa A gente conseguiu tirar Algumas mensagens Assim Que aqueles idosos Que mesmo com depressão Mas que encaram a vida Com responsabilidade Que tentam fortalecer A espiritualidade E que principalmente Buscam se sentir útil Esses idosos aí Acabam passando pela doença De uma maneira Bem mais tranquila A procura de um geriatra Para orientação É sempre interessante E o médico da área Leandro Em depoimento à TVNH Comentou sobre seu livro Em busca do sentido da vida Na terceira idade Declarando que O principal fator Que faz a terceira idade Fazer sentido É fazer o bem Ser útil E nesse livro Ficou como resultado Assim como conclusão Que o que mais faz Um idoso Se sentir útil O que eles falaram O que mais previne Ter depressão É justamente Ajudar os outros Foi a grande mensagem Que eles deixaram Foi isso Que quando eles ajudam Os outros A cabeça deles Fica no lugar O tratamento da doença É facilitado E as recaídas São previnidas E esse foi mais um Jornal RS Nos vemos amanhã Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto